Apoio Cultural Imunizadora Hoffman. Juntos contra o Coronavírus. Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE. Todos os dias de segunda a sexta-feira a gente está aqui. E, às 18 horas, a gente entra no ar para falar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário, direito de família, direito comercial e direito imobiliário. Então, são os assuntos que vocês podem participar. Tirem todas as suas dúvidas que vocês tiverem a respeito de qualquer um desses assuntos. E eu vou dizer como é que vocês participam do programa. Vocês mandam as perguntas através do nosso WhatsApp. E eu vou dizer para vocês que é prefixo 51 e o número do telefone é 985-946-773. Esse é o WhatsApp aqui do programa. Então, vocês podem mandar as perguntas também, se preferirem, para o nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Se você quiser, entra na sua página no Facebook, clica ali, escreve ali facebook.com.br TVE Público RS, vai lá onde tem uma abinha que diz ao vivo e você entra ali ao vivo para assistir o programa em qualquer lugar, no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, no seu notebook. Vocês podem assistir o programa sempre ao vivo, tá bem? Então, essa é uma boa dica para vocês. E esse programa de hoje, se você não assistiu todo assim como gostaria de ter assistido, se não entendeu bem a resposta, você pode assistir amanhã. Sete horas da manhã a gente volta com o programa em repetição, para que vocês assistam com tranquilidade, tá bem? Então, tá bom. Vocês já estão vendo que o programa hoje é um pouco... Hoje, não. Já faz dias que é assim. Um pouco diferente, porque nós estamos em casa, eu estou na minha casa, no meu escritório, e o participante de hoje, que é direito consumidor, também está em casa. E eu já vou dizer para vocês que ele é uma das pessoas mais importantes na área do consumidor em pauta, na área do consumo em geral. Doutor Santini, boa noite. Como vai o senhor? Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Muito bem. Espero que todos os demais estejam também em ótima situação aí. Doutor Santini, nós já estamos no mês de agosto. E eu gostaria que o senhor fizesse um comentário, pode ser breve, doutor Santini, sobre a influência da pandemia, que ainda não terminou, sobre o comércio de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Olha, Machado, e os demais telespectadores, eu acho que a pandemia já está numa fase de contagem regressiva. vai, claro, estamos quase completando um ano desde a primeira evidência dessa pandemia. Mas, de qualquer forma, notícias boas surgiram no mês de julho e várias outras expectativas de notícias da criação e da descoberta da vacina. Uma vez efetivada e produzida e distribuída essa vacina, normaliza, né? Porque a maioria das pessoas estão com uma expectativa muito alta de sair desse confinamento, né? E poder, principalmente, buscar seu sustento. Mas também curtir a vida como era antigamente. Eu acho que o comércio, a indústria, enfim, todos os agentes econômicos e atores estão com essa expectativa e tentar botar todas as forças e proatividade para que a economia retoma ao patamar que estava, que é uma coisa de médio e longo prazo. Mas acreditamos que o brasileiro tem muita experiência. E Porto Alegre e Rio Grande do Sul também não vai ficar para trás para recuperar esse tempo delicado que a maioria perderam. Então, tenho uma expectativa positiva e acredito aí que nos próximos meses nós temos uma normalidade total. Tomara, doutor Santini, porque daí nós vamos voltar a nos encontrar. Nós vamos lá para o estúdio da TVE, vamos nos encontrar e vamos falar pessoalmente. Agora eu estou aqui em casa, o senhor está na sua casa, mas nada como aquele contato pessoal que torna o programa muito mais gente, embora ele seja muito bom assim. Estamos com muita saudade de fazer os programas presenciais. Então, eu acho que essa é uma expectativa que vem em breve. Bem, doutor Santini, vamos lá então. As perguntas de hoje. A Débora, ela mora aqui em Porto Alegre. No dia 13 de maio, fizemos um pedido de ressarcimento da CEE por estragos em aparelhos elétricos devido a uma oscilação de energia comprovada pela própria companhia que verificou um poste com ligações clandestinas. A oscilação, entre outros, danificou um refrigerador que é utilizado para refrigerar a insulina utilizada por minha mãe, que é diabética. Não temos condições de comprar um refrigerador novo. E pergunto, quais são os nossos direitos? Bom, Débora, aí de Porto Alegre, ela deve ter feito imediatamente um comunicado à central da CEE através da ouvidoria, apresentando e protocolando a demanda e o problema causado. Ela não é culpada, a própria CEE já reconhece. Agora, lamentavelmente, a CEE obedece alguns prazos que vêm da ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, cuja sua representante aqui no Estado é a GERGS. Mas ela está numa situação extremamente delicada. Ela deveria voltar a ligar e aí até informar que ela foi orientada pelo consumidor em pauta. Pode a Débora usar meu nome, porque o ouvidor de lá, que é o Marvin, é bom ela guardar esse nome, para ter um atendimento diferenciado, porque a emergência é total e ela não tem recurso de comprar o outro aparelho. Então, ela pede o não cumprimento do prazo legal e que faça com anticipação. Ela pode ligar para a CEE, e eu tenho aqui o 0800, 0800 721 2333. E ela tenta falar em nosso nome, do consumidor em pauta em nome do Santini, com o Marvin. O Marvin é o ouvidor. E eu tenho certeza absoluta que ela vai ter uma solução imediata. Se ela não tiver, ela tem que denunciar na Anatel, na Sala do Cidadão, que é 033, aliás, 1331 ou 1332. Isso ela pode fazer complementarmente. Mas o mais importante é ela falar com o ouvidor geral, dizendo que ela foi recomendada pelo consumidor em pauta e pelo Santini, que eles atendem também muito bem. A próxima pergunta também aqui é de Porto Alegre, é do senhor Maurício. O senhor Maurício, ele pagou todas as taxas, ele botou entre parênteses quase 90 reais, de impressão de um novo CVRA, em dezembro. Mas até agora ele não recebeu nada. O Detran disse que a culpa é dos Correios, e que o documento foi enviado em 27 de abril. Poxa, mas se ele pagou em dezembro, os caras vieram em abril, bom, deixa para lá. É com o doutor Santini. Antes os documentos vinham por SEDEX, mas hoje é correspondência normal. Agora me disseram no Detran que posso imprimir em folha A4, mas eu paguei para receber impresso. O que devo fazer? O que ele faz? O Maurício, doutor Santini. O Maurício de Porto Alegre, primeiro, o Detran querer culpar, o achar culpados, que é o Correio, o Maurício não tem nada a ver com isso, porque o contrato entre Correios e Detran não envolve o consumidor. Ele pagou as taxas, deveria receber isso em tempo coab, porque esse é um documento extremamente importante para estar junto com o proprietário e o veículo. Então, é o seguinte, eu recomendo, eu recomendo, eles vão alegar que é o problema de pandemia, mas os Correios não pararam. Então, ou houve extravio, ele entra em contato novamente com o Detran, por telefone, ele deve ter lá o telefone do Detran, e tenta verificar se tem um número de acompanhamento desse documento que foi enviado pelo Correio. e aí ele pode fazer um rastreamento para saber onde que está. Agora, caso contrário, Maurício, tu tem que denunciar isso aí no Ministério Público, porque é um órgão estadual que não está cumprindo com a sua obrigação, e também entrar com uma ação no Juizado Especial. Agora, se o Detran recomenda que ele pode, não é a mesma coisa, mas se ele pode imprimir por folha A4 um documento que não é o original, apenas para não ter problema no trânsito, eu faria isso aí. Mas, insisto, não é a solução definitiva. Então, Maurício, volta a falar com o Detran, tenta pegar o número da expedição desse documento para acompanhar junto ao Correio aonde que se encontra, e se não der resultado, faz uma denúncia no Ministério Público e uma ação no Juizado Especial. A próxima pergunta, doutor Santini, é da dona Jussara, que mora lá em Sapucaia do Sul, e ela diz uma coisa muito importante aqui, que a rodoviária de Novo Hamburgo não aceita cartão de débito para pagamento de passagem. Ela quer saber se eles estão certos, doutor Santini. Jussara, de Sapucaia, claro, eles, a única coisa que um agente econômico, um fornecedor, não pode se negar a receber é dinheiro, é dinheiro. isto, aí sim, é a moeda nacional, é em reais. Agora, ela pode ter vários cartões, ou ter um só cartão de crédito, por exemplo, e não ter de débito. Se a rodoviária de Sapucaia tem esse procedimento com todos os consumidores, está correto. Ela não pode ter, para alguns, e para outros, ter tratamento diferenciado. Então, Jussara, em tese, ela não é obrigada a aceitar um determinado cartão de débito desde que essa prática seja generalizada para todos. E isso está correto. Não tem o que fazer. Lamentavelmente, na tua situação específica, ela não aceita o cartão de débito daquela bandeira. Então, tem que pagar em dinheiro ou ter outro cartão. está correto sem a estação rodoviária de Sapucaia do Sul. Só esclarecendo que a estação rodoviária, o senhor, você não confundiu, porque Sapucaia do Sul é a cidade onde mora a dona Jussara. Mas a estação rodoviária é de Novo Hamburgo que não aceitou o cartão de débito. Nós vamos a um pequeno intervalo para atender agora o nosso, a empresa que faz, nos dá um apoio cultural. Vamos lá, então, porque a imunizadora Hoffman está conosco contra a pandemia. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta e na conversa que nós estamos tendo aqui, muito proveitosa, por sinal, para todos os telespectadores, com o doutor Santini falando sobre o direito do consumidor. A próxima pergunta, doutor Santini, é do Vanderlei. Ele fez um pagamento de fatura de cartão pelo aplicativo PicPay, utilizando um outro cartão em dez vezes. Acontece que o PicPay não repassou o valor para a operadora do cartão, que é o Banco Itaú, que me cobra permanentemente por telefone. Falei com o PicPay uma vez e me prometeram resolver, mas agora não obtenho mais resposta deles. Parcelei o saldo do devedor no banco para não ficar com o nome sujo. Não consigo receber meu dinheiro de volta do PicPay e pergunto se posso entrar com o processo de danos morais. Bom, Vanderlei, em tese, sim, a tua relação direta com o administrador do cartão de crédito. Que bom que o Vanderlei, como não efetivou o pagamento pelo PicPay, que é um banco virtual, ele resolveu parcelar para não ter o seu nome negativado. Então, ele agiu corretamente. Agora, ele tem prova que entrou em contato com o banco que representa esse PicPay e aí eles deixaram ele numa situação delicada. Ele pode, sim, não só entrar com uma ação no juizado especial, conforme o valor, até 40 salários mínimo, por dano moral, mas também por dano material, porque a transação, se ele fez corretamente, deveria ser exitosa, efetivada. Isso não ocorreu. Então, se não tiver nenhum problema nessa transação, ele tem todo o direito de recuperar o dano material e o dano moral. A pergunta que nos faz agora é de um telespectador que pede para não ser identificado. É um telespectador anônimo. Diz o seguinte, as lojas que estão fechadas podem cobrar juros? Minha conta venceu no dia 6 de julho e fui pagar no dia 9, ou seja, dois dias depois. queriam me cobrar juros. Não paguei e vou esperar a loja reabrir. Ele quer saber se ele está certo, doutor Santini. Olha, consumidor anônimo, primeiro, o fechamento das lojas não é deliberação do estabelecimento comercial, é uma decisão legal de origem ou do governador do estado ou do prefeito local. Então, normalmente, uma coisa não vincula a outra. A loja está fechada e o devedor tem vários caminhos, mesmo ele não recebendo a fatura, ele tem outros caminhos de verificar no site, etc., se caso tem a infraestrutura para isto, de verificar a fatura, o valor de fatura e a data de vencimento. Ele pagou dois ou três dias depois. então, tem uma multa demora de 2% ao mês. Então, ele pagou a fatura sem o juro de dois ou três dias. Provavelmente, na próxima fatura vem essa diferença. Está correta a loja, em tese não tem vinculação, ela está fechada com vencimento de fatura. Nós, todos nós, consumidores, não temos hoje a relação direta, presencial com as lojas, mas a nossa fatura nós não deixamos atrasar. Então, consumidor anônimo, em tese, a loja e o teu pagamento deveria ter sido feito no dia 6 e não no dia 9. Então, essa diferença deve vir na próxima fatura, que é uma diferença muito pequena, porque é 3,30 avos de 2%. Digamos que seja 100 reais, seria 2 reais de juro no mês, dividido por 30 dá alguns centavos. Então, está correta a loja em cobrar o juro, sim. A próxima pergunta, doutor Santini, ela vem da cidade de Alvorada, e quem nos pergunta é a dona Débora. No ano passado, fiz a portabilidade de uma operadora para outra que tem um plano empresarial. os chips vieram com defeito e não consigo fazer ligações, só recebo. Aqui em Alvorada não tem loja da operadora e disseram que tenho que ir até Porto Alegre num shopping para fazer isso. Não tenho saído de casa por culpa da pandemia. Posso entrar no juizado de pequenas causas para pedir uma indenização já que os chips não funcionam? Olha, Débora de Alvorada, primeiro, a recomendação deles não é procedente, porque se a loja só existe dentro de um shopping, o shopping está fechado. Então, é ineficaz a recomendação dessa operadora. Eu diria para a Débora ligar para a Anatel, porque ela vai fiscalizar e vai abrir um procedimento administrativo contra a operadora, porque a Débora estaria resolvendo o problema dela e de outros. Liga para o 1331 ou 1332, que é a sala do cidadão da Anatel, e abre um procedimento de denúncia contra essa operadora. Agora, se ela está tendo dificuldade, porque ela só recebe e não pode emitir chamadas, ela pode denunciar em Alvorada, lamentavelmente, não tem PROCON. Então, ela teria que denunciar no PROCON de Porto Alegre e também analisar a possibilidade de entrar com uma ação se é que ela teve algum prejuízo e desconforto. Aí, sim, aí cabe dano moral e dano material. Alvorada não tem PROCON. Então, isso é uma campanha que nós já estamos fazendo daqui há anos. É verdade. Todos os municípios têm um PROCON. A prefeitura não gasta nada, vai ter uma sala só para usar para o PROCON e pronto. O resto tudo o governo vai dar. Mas, vamos chegar a um ponto em que todas as cidades terão PROCON. O senhor Sidney mora em Sapucaia do Sul. Paguei os documentos de um carro e de uma moto no Detran no dia 29 de fevereiro. Mas, até agora não recebi os documentos. Disseram que postaram nos Correios dia 3 de março e que, como não recebi, teriam que pagar por uma segunda via, alegando que já se passaram mais de 30 dias. Mas não é culpa dele. Achei que um pequeno atraso seria normal devido à pandemia. Aí, o senhor Sidney quer saber quais são os direitos que ele tem, doutor Santini. Essa que vem, Machado, a pergunta do Sidney e de Sapucaia é muito parecida com a do Maurício do Porto Alegre. Ele não deve pagar a segunda vez. Se é falha do Correio, Sidney, é a mesma resposta que nós demos ao Maurício. A relação Correio e Detran é entre os dois atores. Maurício não tem nada a ver. Eu recomendaria para o Sidney entrar em contato com o Detran e descobrir, ver se tem lá um protocolo de emissão do documento pelo Correio para ele fazer o rastreamento junto ao Correio para saber se o documento foi perdido ou realmente ou está trancado em algum local. Ele denuncia sim, o Detran está falhando, então é um interesse coletivo tem que denunciar o Detran no Ministério Público Estadual, porque tem que abrir um procedimento e verificar o que está acontecendo. O cara precisa do documento, pagou as taxas e não recebe? Bom, a não ser que provisoriamente em função da pandemia o Detran coloca a disponibilidade digamos assim através do sistema tecnológico de a gente ter uma cópia ou num aplicativo ou no computador para imprimir provisoriamente porque só o que vale é o documento original e claro que ele pode denunciar além do Ministério Público o Detran ele pode denunciar no Procon Estadual e pode entrar com uma ação aí por digamos que tenha multa enfim ou que ele venha a sofrer uma multa por falta de documento bom aí a responsabilidade é do Detran aí tem que ter uma ação na justiça na justiça comum Doutor Santini eu sei que o senhor talvez de cabeça não lembra mas Sapucaia do Sul tem Procon ou não? Sapucaia do Sul tem 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 Procon tem Procon senão já ia falar para os meus amigos que são meus vizinhos de Procon e Sapucaia e Sapucaia é Esteio também tem Canoas é muito bom é Doutor Santini nós temos dois minutos então eu vou fazer uma pergunta com aquela sua rapidez normal o Cláudio aqui de Porto Alegre levei meu notebook para assistência técnica e me devolveram afirmando que estava resolvido o problema dois dias depois o mesmo problema voltou ele quer saber o que ele faz ele tem que levar Machado e o Cláudio aí de Porto Alegre tem que levar de volta a responsabilidade e do serviço e das peças é no mínimo 90 dias esse é o prazo legal e mais se o notebook dele está em garantia legal ou contratual ele não não deve pagar mas se não tem mais garantia ele pagou leva de volta até superar o problema não superando bom aí ele tem que pedir a devolução do valor pago e buscar uma nova assistência porque aí perdeu a confiança nessa primeira assistência técnica mas ele tem que levar de volta e tem que resolver doutor Santini muito obrigado pela sua presença aqui tomara que esse mês de agosto passe logo e a gente também daqui a pouco volte a se encontrar pessoalmente faz tempo que a gente não se abraça não doutor Santini muito obrigado é verdade volte sempre o anseio é de todos em breve estaremos juntos abraço a todos lembrando a vocês que nessa terça-feira eu estarei de volta aqui seis horas da tarde vou tratar de direito do trabalho a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá consumidor em pauta apoio cultural imunizadora Hoffman juntos contra o coronavírus e até a próxima Obrigado.